Hoje é sexta-feira, dia de café da manhã com o nosso telespectador, que você já sabe disso, né? O Fred Silveira está preparado ali pra ir pra... Vou nem falar mais nada, não. Deixa quieto. Lá vem ele, me passando vontade. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Se você não trouxer um desse pra mim, você tá lascado, viu? Bom dia! Pois é, vou levar um desse pra você. Mas, ó, já tô escolhendo o meu aqui, mano. Tava até mostrando aqui pro nosso cinegrafista Carlos Martins. Olha, é um mais bonito do que o outro. É uma delícia diferente da outra. E aqui tem de tudo, viu, Manu? Se você quiser, por exemplo, levar aquela sobremesazinha pra visita, festinha de final de ano em casa, olha isso. Manu, faz o seguinte, enquanto nós não estamos ali perto da Rainha do Pão, eu pensei em levar esse aqui pra você, ó. E eu achei esse aqui a sua cara. Eu falei, eu vou levar esse aqui pra Manu levar pra menina. Olha isso. Ah, o do pudim. Olha. Como se não bastasse o chocotone, ele deve ser todo recheado. Tem o pudim em cima, que é só pra coroar o negócio, né, Fred? Exatamente. Mas, olha, por incrível que pareça, esse aqui é recheado de pudim. Ele tem pudim dentro. É mesmo? O pessoal já preparou aqui as delícias. É, ele tem pudim dentro. Já preparou aqui as delícias de final de ano. E aí, eu, claro, já vim olhar aqui a minha. Manu, eu vou te dizer pro seu negócio, viu? Eu levei um desse final de semana lá pra casa. Rapaz, mas ô delícia. Meu Deus do céu, vem comigo aqui. Bom dia pra você que tá com a gente. A gente já tá aqui na Delicata, daqui nós vamos sair direto pra casa do telespectador. Hoje vai ser diferente, Manuela. Hoje eu vou queimar as gordurinhas. Mas vem comigo aqui, que prepararam a mesa especial pra gente aqui. Que é a mesa que tem tudo a ver justamente com o final de ano. Olha quem tá comigo hoje. Hoje veio a gerente. Olha lá, ó. Olha ela. Tudo bom, gerente? Bom dia. É a princesa do pão. É. Agora me conta uma coisa. Você falou pra mim, princesa do pão. Porque ali tem a rainha, você é a princesa. Já tá de férias, agora tem que trabalhar. Aham, sim. Já tô de férias, tenho que trabalhar. Então assim, sai de férias na escola, tem que vir aqui ganhar o dinheiro. Sim, eu ganho 200 reais por mês. 200 por mês? Vai dar bom salário já, hein? O que você faz tanto? Explica pra gente. Eu fico ali na balança. Ah, você pesa tudo. Grafíssimo. E assim, quase todos os códigos. Olha, e acerta quase todos os códigos. Bom dia, rainha. Bom dia, bom dia, Manu. Bom dia a todos, né? Tá de férias, tem que vir trabalhar. Ajudar a mamãe a cuidar da padaria, né? Agora vem cá, rainha do pão. Princesa, vem comigo aqui. Ô, Manu. Eu vou falar um negócio pra mim. Chega aqui pertinho. Eu tô de cara inchada mesmo, tô nem aí não, porque eu dormi bem essa noite e dormi muito. Agora, deixa eu falar um negócio pra você que tá no suíte, pra você que tá em casa. Cara, olha essa mesa. Fala pra mim se depois disso eu não tenho que procurar um jeito de queimar essas gorduras. Olha isso, Manuela. Olha, isso aqui é a mesa já preparada pras festas de Natal. E tem tudo decorado, tudo perfeito. Tem pudim de tudo quanto é jeito. O que é isso aí, rainha? Me der, papai. Isso aqui eu peguei pra mostrar pra Manu. Trufa de panetone. Trufa de panetone. É tipo um panetonezinho. Isso, trufado. Isso aqui, ó, a confeitaria acabou de falar, ó. Lançamento. E esse também é o nosso panetone dos anjos, ó, com creme, olha, com merengue, creme de merengue. Nossa, eu amo merengue, gente. É o panetone. Nós temos a torta dos anjos e esse é o panetone dos anjos, que é lançamento nesse nosso final de ano. Agora, ó, Manuela, por que a gente preparou essa mesa aqui pra você de casa encontrar aqui em todas as lojas da Delicata? Porque o pessoal já começou a pegar encomenda, não somente pros doces, mas tem também salgado. Eu lembro que no ano passado eu levei um pernil daqui. Meu Deus do céu. Já pode fazer pedido. É, nós já estamos finalizando o nosso cardápio e nós já vamos lançar a ceia completa, ceia da confeitaria. Então, esse ano a Delicata veio pra marcar mesmo. Ó, seguinte, nós estamos indo agora pra um lugar muito especial, vou, claro, degustar. Gerente, a gerente, a rainha do pão, a princesa do pão. Chama o pessoal pra mim pra Delicata. Vem pra Delicata comer esse panetone recheado de pudim, ó. Delicioso, Manu. Tô indo, daqui a pouco eu entro contigo ao vivo. Beijo. Um beijo, meu querido. Gracinha, gente. Acho bonitinho demais. Tem que levar mesmo, pô, começar a falar. Ai, menina tá trabalhando. Para de enjoeira, vocês tudo, ó. A menina tem que ir com a mãe mesmo, tem que aprender desde cedo que tem que dar valor, tem que conquistar. É isso aí. Tem que todo mundo fazer isso. Não é explorar a criança, não, tá? É ir lá junto, com todo conforto, com espaço pra descansar. Vai dando valor, gente. Para com isso. Todo mundo sabe qual que é a diferença de explorar e a diferença de estar ali só pra acompanhar, tá bom? Fred, obrigada. Que fofura, gente. Ela foi combinando com a mãe, ó, de verde. Agora, essa mesa, senhor. Ai, 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 ai.